Foda-se. Mas, cara, enfim. Aí o Botafogo, de verdade, mano. Parabéns ao Atlético Paranaense. Mereceu. Não tem jeito, mano. Os caras, porra, seguraram um a zero. E o Bento deu uma provocada ainda, mano. É, o Botafogo soltou foguetes em frente ao hotel, mas foi tipo assim. Foram poucos foguetes também, né? Foram, porra, uns três foguinhos ali e já era. Na próxima vez faz uma vaquinha que a gente ajuda. Esse tantinho de foguinhos aí não deu, não. Aí o Informa Fogo. Para com isso, rapaz. Jogar não jogaram tudo assim, mas tudo certo. Futebol é assim. Você agarra demais. Foi mamar o saco do Bento também, Informa Fogo. Caralho. Xinga ele, porra. Só pela resenha. Isso faz parte do futebol. Risada, tamo junto. Tomar no cu, porra. Não, sem dizer. É o que você falou, cara. O Informa Fogo tá nesse clima tipo assim de, pô, perdeu, mas não foi dolorido. Pode ficar de graça pro goleiro dos caras, pô. Não fode. Aí a TNT me coloca. Isso é futebol. Risada e palminha. Tomar no cu também, TNT. Isso é futebol, caralho. Quem postou isso aí? Essa legenda é cara de quem? Não sei. Não sei. Ah, também? Queria um palpite seu, filho da... Ah, não. Não sei, não sei. Não quero expor ninguém. Porra. O Informa Fogo tinha que falar assim. Vai tomar no cu, rapaz. Emojo de risadinha. Você agarra demais? Que porra é essa? Que história é essa? Daqueles 12 replies ali do Informa Fogo, certamente tem alguém fazendo o que você tá fazendo agora. Certamente tem. Xinga ele, porra. Porra, tomar no cu. Tomar no cu, Bento. Ah, me irritou. Mas enfim, o cara pegou dois pênaltis, não tem jeito. Pô, ele agarra pra caralho, né, mano? Tem quantos anos isso, fera? 23. Caralho, 23? Sim. Vai pegar a seleção, né? Não vai ter jeito. Ah, e ele, pô, vai pegar algum clube maneiro da Europa, provavelmente, né, mano? É, certo. Ele e o Perri. Os dois vão embora.